Olá, Sandro! Olá, Luciana! Vocês sempre me mandam pra essas furadas, né? Vocês me mandam, não, vai o Lug, vai o Lug pra cá, vai o Lug pra lá, mas eu aceitei o seu desafio, eu vim aqui em São Paulo, no SPAC, acompanhar um super desafio de rugby. Exatamente, você não sabe o que é rugby? Vamos dar uma olhada.